Volkswagen São Carlos completa 25 anos com 12 milhões e meio de motores produzidos. Inaugurada em 12 de outubro de 1996, a fábrica de motores da Volkswagen São Carlos completa 25 anos de existência. Ao longo de duas décadas e meia, a unidade passou por diversas etapas de ampliação, tendo sua área construída atual em 87 mil metros quadrados, um aumento de mais de 200% sobre o início das atividades. Sua área produtiva inclui linhas de usinagem de blocos, cabeçotes de virabrequim, além de linhas de montagem de cabeçotes e motores. A unidade abastece hoje tanto o mercado interno quanto o externo, somando mais de 12 milhões e 500 mil motores produzidos, ressalta a servidra azul, plano manager da fábrica de São Carlos. Neste marco histórico estão contemplados os motores EA111 e EA211, que equipam modelos como Taos, Nivos, T-Cross, Virtus, Polo, Tiguan e Gol. Destes motores, 450 mil foram exportados para o México para serem instalados em veículos destinados ao mercado americano. Em 2021, a planta de motores alcançou a marca de 2 milhões de motores TSI, que fazem parte da família EA211 produzidos. Lançada em 2015, a motorização foi a pioneira do segmento no Brasil, trazendo o primeiro motor de 1 litro com turbo, injeção direta e flex. Lançada em 2015, na Florian邊 de 4 milhões de motores B A